Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como buscar e como conseguir emprego, tá bom? O meu objetivo é oferecer uma ajuda para você que está em dificuldade diante dessa crise que nós estamos enfrentando. Mas não estou aqui querendo oferecer também nenhuma solução mágica para ninguém. Antes que as pessoas venham fazer críticas de que nós estamos aqui transformando o nosso canal, que é um canal jornalístico para tratar sobre temas políticos e principalmente para discutir sobre liberdade de expressão, num canal de autoajuda. Não é nada disso. O canal continua com a mesma característica. Apenas eu vejo que a economia brasileira está enfrentando um problema muito sério. E pouca gente está discutindo um dos maiores e mais graves problemas da economia atualmente, que é o desemprego. E além de falar sobre o desemprego, porque aliás falar é muito fácil, né? As pessoas falam muito, olha, tem desemprego e a gente sabe que tem. São quase 15 milhões de pessoas desempregadas, mas não é o bastante falar sobre isso. É importante também que a gente ofereça as alternativas. É importante que a gente ofereça também as dicas de solução. Aponte os caminhos, os rumos que as pessoas devem buscar, seguir, para tentar sair dessa situação. Então é esse o nosso objetivo. É isso que a gente está tentando mostrar para você, tá bom? Essa é a explicação inicial. E aí eu queria que você deixasse o seu gostei, tá? Se inscrevesse no canal e ativasse as notificações no sininho. Vamos lá então? É importante a gente repartir, dividir aquilo que a gente já vivenciou e as poucas conquistas, para que as pessoas possam também ter as suas experiências positivas. Então são dicas, são quatro dicas de como buscar e conseguir o seu trabalho, o seu emprego, a sua renda, tá? Vamos começar então? Então, a primeira, eu considero por demais importante que você construa uma reputação. Construir uma reputação é, dentro de uma lógica interessante, fazer com que seu nome, seu nome ele tenha muito valor, porque ele vale mais do que muita riqueza, o nome do indivíduo. Isso é inclusive bíblico, tá em Provérbios 22.1. Então, de que maneira? O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e do que ter ouro. Tá dito lá, tá escrito, né? Se você tem algum contexto, alguma experiência na leitura bíblica, então você deve saber disso. Manuel Bandeira, que é um dos grandes poetas brasileiros, ele dizia o seguinte, o nome do homem respeitado permanece mesmo depois da sua morte, depois da sua passagem pela vida. Então, vale muito o nome. É preciso construir uma reputação. Portanto, construa uma reputação, seja respeitado naquilo que você faz, honre os seus compromissos, um profissional que honra os seus compromissos, ele é respeitado. E sendo respeitado por empenhar suas palavras e cumprir com tudo aquilo que se comprometeu em realizar, ele tem a seu favor uma propaganda positiva formidável. As pessoas vão falar bem dele em todo lugar. Segundo, ainda no caminho dos provérbios, tá? Vamos falar aqui sobre essa questão que eu considero por demais importante dentro do nosso espírito de religiosidade. Eduque a criança no caminho em que deve andar. E até o fim da vida, ele não vai, essa criança não vai se desviar desse caminho. Ou seja, eduque a criança e terá um homem educado. É investir na educação. Não tem melhor caminho do que investir na educação. Invista você também, se for uma pessoa madura, né? Continue investindo se você não teve a oportunidade de estudar quando mais jovem, na sua própria educação. Por quê? Porque foi assim que as pessoas de grande sucesso conseguiram vencer sem depender de ninguém. Eu tenho defendido, ao longo de muito tempo, inclusive, que haja muitos investimentos dos governos da educação técnica. Governos municipais, porque não precisaria de apoio federal, estadual. A educação técnica, ela poderia realizar muita coisa no âmbito das pequenas cidades, inclusive. Por quê? Porque foi assim que os países em guerra, os países que saíram da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, conseguiram enfrentar e superar a situação de crise, de dificuldade em que esses países se encontravam. Eu penso que, dessa maneira, as pessoas também conseguirão enfrentar e resolver as suas dificuldades. Agora, também é preciso ter coragem, né? É preciso sair do ostracismo e do isolamento e investir cada vez mais nessa condição dos seus estudos. Imagine que, talvez, você não consiga uma renda fixa porque tem essa dificuldade toda, porque nem sempre é possível conseguir um emprego. Bom, eu, para finalizar essa segunda dica, eu queria que você se lembrasse de uma coisa. Nem sempre quem tem profissão, ou seja, quem tem qualificação vai conseguir um emprego, não é? Quer dizer, profissão não é absolutamente sinônimo de emprego. O mais importante de tudo, no entanto, é ganhar dinheiro honestamente. Porque quem tem profissão, se tiver espírito de empreendimento, vai ter renda. Tá entendido? Vamos, então, à nossa terceira dica nesse vídeo de hoje. Seja criativo. É importante garantir espaço no mercado de trabalho em constante transformação, através, exatamente, da criatividade. Vou explicar para você. Há 22 anos, eu comecei a trabalhar num determinado jornal de Teresina. Uma das profissões bastante requisitadas na redação era a profissão de digitador. Digitador. O cara pegava lá, computador, digitava. Interessante, porque havia muitos releases provenientes do poder público. Das prefeituras, das secretarias, do governo do estado, dos órgãos federais, do DENOX, do DENIT. Enfim, os jornalistas tinham que produzir matérias, matérias autorais. E não tinham tempo para fazer esse trabalho de digitar os releases, que são matérias promocionais, vamos dizer assim, desses órgãos. Então, havia os digitadores. Com a automação, o surgimento da internet, os e-mails e os novos computadores, isso de imprimir e mandar para a redação material impresso, desapareceu completamente. Quer dizer, desapareceu também a figura do digitador. As matérias do setor público, elas vinham agora diretamente na tela do computador para serem só editadas. Não precisou mais ter o digitador. Então, esse pessoal todo ficou desempregado de uma hora para a outra. Lamentável, não é? E teve, evidentemente, que se adaptar para sobreviver. Esse é um outro quesito, não é? Ter criatividade, se adaptar, sobreviver. Primeiro de tudo, converse muito, principalmente com seus familiares, com seus amigos e com seus vizinhos. Ouça as necessidades e desenvolva ideias. Veja o que está faltando na vizinhança, tá? Procure não copiar os outros, porque se está dando certo para alguém, não significa necessariamente que vai funcionar com você também. Criatividade é, principalmente, originalidade. Seja criativo e seja original, ok? Vamos, então, para a nossa quarta e última dica do nosso vídeo de hoje. Seja empreendedor. O empreendimento é próprio dos vencedores. Não é nada de autoajuda, tá? Não estou aqui, eu estou passando para você experiência própria. Tudo isso que eu estou dizendo para você, eu apliquei na prática, ao longo de todas as minhas dificuldades na vida. E eu consegui vencer as dificuldades com isso aqui que eu estou falando para você, tá bom? Quer dizer, o empreendimento, ele é próprio dos vencedores. Eu estou falando vencedor, como eu estou falando, não no sentido da autoajuda. Eu estou sendo realista com você que está me assistindo agora. Sempre tive dificuldades, tenho agora, e todos temos, porque a gente está vivendo no Brasil, o Brasil é um país de todos, todos nós somos brasileiros. Não é um país de tolos, como nos fizeram durante muito tempo, né? Nos enganaram muito tempo. Eu sempre tive dificuldades, como todo mundo, mas nunca fiquei. Graças a Deus e a essas questões que eu estou passando para você agora, que coloquei em prática. Aos meus amigos, aos meus familiares, às boas ideias que eu recebi deles, aos incentivos que eu recebi deles. Quer dizer, nunca ficamos, e creio, Deus, que nunca ficaremos, sem renda, sem trabalho, sem emprego, e nunca fiquei sem fontes para garantir o sustento da minha família. Penso que isso se deve, em primeiro lugar, ao meu preparo educacional e cultural, a minha reputação como profissional, a minha criatividade e ao meu espírito de empreendimento e empreendedorismo. Embora eu não seja empresário, não seja comerciante, nunca tenha partido para esse fim. Quer dizer, eu sempre atuei como jornalista, sempre atuei como radialista e como escritor. E mais recentemente eu estou atuando como servidor público. Mas servidor público é pela conquista pessoal, através da chamada porta larga, não é? Do concurso público, sem dúvida. Quer dizer, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que você pode observar no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, na empresa, na escola, verifique se tem alguma coisa faltando, algum tipo de produto ou de serviço. Em seguida, procure entender como você pode atender essa demanda. Pode ser pela internet, pode ser em algum domicílio, depois procure formalizar essa forma de atendimento. Dessa maneira, você vai conquistar uma clientela própria. Quer dizer, as pessoas têm necessidades e você está ali para suprir essa necessidade. Então é uma clientela. E é você que teve a ideia, você que teve a iniciativa, você foi totalmente original. Se tiver dificuldade, procure atendimento especializado. Siga sempre adiante. Não ligue para aquelas pessoas que ficam dizendo que a coisa está difícil. Você vai conseguir. Pode ter certeza. Vou te dar só mais um exemplo. Quando você olha, está faltando alguma coisa? Minha mãe, ela tinha uma pensão. E eu era menino, nove anos de idade, e sabia ler e sabia escrever. Lia muitos livros. E havia muitos operários que trabalhavam na construção da rodovia federal BR-343. Se hospedavam lá. Eles não sabiam escrever. Precisavam se comunicar com suas famílias. E eu fazia cartas para essas pessoas mandarem para os seus familiares. Quer dizer, eu observei que tinha essa necessidade. Eu fazia cartas e ganhava um cruzeiro por cada carta redigida. Era uma carta com 20 linhas, um cruzeiro. Uma carta que tinha dia, que tinha 5 cartas. Outro dia tinha 10 cartas. Quer dizer, eu contei isso no meu livro Um Repórter. Anuncie, coloca lá nos classificados, entendeu? Tem muita coisa que eu tenho certeza que você sabe fazer e que pode te oferecer alguma oportunidade de renda. Avante! Se você gostou, deixe aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e sininho, tá? Tony Rodrigues, Além da Notícia.